Faço notar que eu caso as duas coisas, a melhoria do desempenho e a melhoria dos resultados, porque não é minimamente equitativo olhar para o serviço da escola ou prestar contas à sociedade em termos de resultados, como aparecem nos rankings cegos, que nós estamos habituados a ver, que dão apenas uma visão distorcida do que é a qualidade do serviço da escola. Portanto, tem que ser muito mais complexo que isso. Os resultados sim, mas os resultados associados à avaliação do desempenho da escola, dos processos que ela pôs em marcha, da análise que fez da sua situação, para poder melhorar o processo e os resultados. Por fim, há uma realidade que me parece, neste plano, de contextualizar a questão, uma realidade muito complexa, que é o facto de que, nos tempos atuais, a escola, com estes desafios, com esta exigência, com esta necessidade de se melhorar e de melhorar a educação que oferece, confronta-se necessariamente com um dilema, ou com um aparente dilema, que é garantir a qualidade, ao mesmo tempo que garante a equidade. A equidade é uma preocupação que os próprios documentos internacionais e as instâncias de política internacional, como a OCDE, a União Europeia, a Unesco, etc., vão reforçando em muitas ocasiões, quer a equidade, quer a qualidade. E a verdade é que, na prática da escola, a resolução ou a harmonização destes dois componentes é, porventura, o problema com que nós nos defrontamos mais seriamente. Porque a qualidade do ensino e da aprendizagem tem estado associada, historicamente, a lógicas de seletividade. A qualidade significa, ou tem significado, a meu ver, erradamente, mas são coisas contextuais no processo histórico, que garante-se a qualidade a uma pequena massa de melhores que podem ir mais longe. Esta foi a tradição da escola. E, portanto, a qualidade, ou as escolas de qualidade, têm uma marca associada, que são aquelas que são para os melhores, para os que podem ser melhores. Isto está longe de ser uma análise, a meu ver, correta. Se, do outro lado, queremos equidade, ou seja, igual direito à educação, esta equidade, como é que a compatibilizamos com essa ideia de qualidade associada ao elitismo? Portanto, eu julgo que não podemos conceber a qualidade associada a uma lógica elitista, que o desafio que se coloca hoje, e já o Jacques Delors, no famoso relatório da educação para o século XXI, falava nisto, o dilema com que as escolas hoje se confrontam é que é preciso garantir equidade no acesso à qualidade. Ou seja, já não basta uma educação de muita qualidade para alguns e uma educação menor, mais elementar para a maioria. Esse quadro histórico já passou. O que hoje o mundo social, político e económico em que vivemos exige, e o grau de tecnicização e de cientificização do mundo requer, é de facto populações que, para serem plenamente cidadãs, têm que ser cada vez mais bem educadas. E isso significa uma subida geral no nível da qualidade, e só por aí é que se podem garantir processos, na minha análise, de equidade. Portanto, este é o contexto geral em que eu queria colocar a nossa discussão. Dito isto, vamos então descer ao próprio processo de supervisão e avaliação das escolas e dos professores. Estou a situar estes dois elementos em relação, embora aquilo que aqui trabalhamos mais tenha a ver com os professores, mas é impossível discutir supervisão e avaliação de professores descontextualizada da supervisão e da avaliação das escolas. Esse tem sido, porventura, um dos pecados maiores das políticas educativas em geral e das políticas avaliativas também, de associar questões que dizem respeito à avaliação e ao desempenho das escolas, das questões que dizem respeito à avaliação, supervisão e desempenho dos seus agentes, que somos todos nós, os professores. Portanto, a questão provocatória, um pouco retórica, que eu coloco aqui neste segundo quadro de análise, é perguntar-me-nos a supervisão e a avaliação. Servem para alguma coisa? É uma moda? É um cumprimento de um desiderato de opinião pública apenas? São inúteis, que respondem a uma... não adianta nada, faz-se seja o que for e continua tudo na mesma, ou pelo contrário, são necessárias. Portanto, inutilidade ou necessidade. Há aqui alguma dialética também. A minha leitura vai no sentido de sublinhar quer a utilidade, quer a necessidade. E eu diria necessidade quase, num sentido filosófico, de condição necessária, não suficiente, mas necessária, para que a melhoria, a qualidade, o serviço oferecido garanta, de facto, aos cidadãos aquilo que eles têm direito de esperar da escola. E como é que a supervisão e a avaliação, que mais adiante tentarei dar a minha leitura, são, do meu ponto de vista, dois processos indissociáveis, embora não coincidentes na sua definição, são conceitos diferentes, mas do ponto de vista praxiológico e de política educativa, uma avaliação sem supervisão não me serviria, e uma supervisão sem avaliação também seria incompleta. Portanto, quais são as áreas de utilidade e de necessidade deste processo de supervisão-avaliação no investimento para a qualidade e para a equidade do serviço educativo? Uma primeira linha, elas são indispensáveis e têm estado ausentes, e têm estado ausentes da vida das escolas nas décadas anteriores, quase ausentes, com exceções, naturalmente, para monitorizar e apoiar o trabalho de ensinar. Porque o trabalho de ensinar, e eu, como tenho escrito e muitos já tiveram a paciência de me ouvir, muitas vezes dizer, ensinar é entendido na minha abordagem teórica como a ação específica de promover a aprendizagem de alguém, não como a ação de disseminar um conhecimento. Faz parte desse promover a aprendizagem, disseminar conhecimento, mas não é apenas isso. Portanto, ensinar é específico de um professor, porque efetivamente se caracteriza por uma competência específica de promover a aprendizagem. E há alguma coisa, naturalmente, os conhecimentos, as competências, etc. Esse trabalho de ensinar tornou-se muito mais complexo no quadro a que fiz referência antes. A massificação escolar e a extensão dessa massificação torna bastante mais difícil e, sobretudo, mais complexo o trabalho dos professores. Porque se confrontam com públicos marcados por uma grande diversidade, por uma grande heterogeneidade, mas que, contudo, têm o mesmo direito de cidadão a ser bem educados. E essa é uma realidade nova para a escola, habituada, durante uma boa parte da sua história, a ter que ensinar públicos muito mais homogéneos, muito mais consonantes com o próprio currículo escolar, muito mais marcados por expectativas que valorizavam, expectativas sociais, que valorizavam aquilo que a escola ensinava. Hoje não temos essa situação assim. Temos um painel diferenciadíssimo de proveniências, de culturas de partida, de percursos de vida, de visões do mundo, de relações com o saber, que são completamente diferentes, no público escolar, que é o público cidadão, no fundo. Portanto, essa necessidade de monitorizar, apoiar o trabalho de ensinar, tornou-se mais evidente. Digamos que um professor, ali dos anos 30 ou 40, sentia que podia ser muito eficaz sozinho, sem nenhum apoio, sem nenhuma monitorização. Talvez estivesse errado, mas era relativamente fácil. E hoje não é fácil, é muito difícil. E como é muito difícil e complexo, a supervisão e a avaliação têm que ser olhadas, do meu ponto de vista, como instrumentos indispensáveis, necessários a este salto qualitativo de complexidade maior no ato de ensinar. É preciso saber mais para ensinar, hoje. É preciso saber muito mais do que se sabia há 50 ou 60 anos da ação de ensinar. Associado a esta primeira ideia, a supervisão e a avaliação servem, ou são necessárias, para gerar novos desenvolvimentos do conhecimento docente. Eu faço muita questão de sublinhar que, nas componentes que integram a profissionalidade, de qualquer profissional, mas no caso, a do docente, o elemento chave, porventura, o L mais forte, que muitas vezes é o L mais fraco, na prática, o L mais forte é o nível e a profundidade do conhecimento específico, de um médico, de um arquiteto, de um professor.